A atenção! Foi dada a partida para o quarto par do programa, tropeçou na partida a Bulgarini e sobrou para a última colocação. Príncipe do Oeste e Jetset brigam pela primeira, lá por fora Jetset tomou a ponta, livrou um corpo inteiro de vantagem, Príncipe do Oeste corre em segundo, passou dobro e corre em terceiro, em quarto corre listador, assim eles correm na segunda metade da reta oposta, vão dar início a grande curva. E Jetset mantém dois e três corpos de vantagem, Príncipe do Oeste corre em segundo, passou dobro e corre em terceiro, listador em quarto, é Bonilar que em quinto, Bulgarini corre muito longe em último, assim eles passam a primeira para a segunda metade da grande curva e Jetset de pé embaixo, mantém três e quatro corpos de vantagem, Príncipe do Oeste corre em segundo, em terceiro passo dobro, assim vão contornando a curva de chegada, contornam a curva de chegada e entram pela reta final colada a cerca interna, Jetset mantém dois e três e quatro corpos de vantagem, Príncipe do Oeste corre em segundo, passou dobro e corre em terceiro, listador corre em quarto, vão cruzando a seta dos 400 metros finais, e lá por dentro na ponta Jetset mantém boa folga de três e quatro e cinco corpos de vantagem, Príncipe do Oeste corre em segundo, passou dobro e corre em terceiro, em quarto, cá por fora vai aparecendo Bulgarini, vão cruzando a seta dos 200 metros finais, e Jetset mantém vários corpos de vantagem, Bulgarini sempre ganhando terreno e vai lutar com um passo dobro pela segunda colocação, já que Jetset traz a vitória segurada, vários corpos de vantagem, aproximam-se do vencedor, cruzam a faixa final, Jetset, passo dobro e Bulgarini é Bonilark até o último, Príncipe do Oeste, vamos aguardar o placar. Vitória firme e fácil de Jetset, número quatro, riscou na primeira colocação e veio assim até o disco.